Fala galera que curte e acompanha o canal Portal do Construtor Construindo Fácil Beleza, beleza Voltamos como prometido para atualizar vocês da nossa obra E olha que belezura que essa obra está ficando gente Dá uma olhadinha só aqui atrás Mostrando para vocês Vou virar a câmera já para mostrar bem mais de pertinho Vou subir ali para mostrar a parte de finalização das colunas Que eu havia mostrado para vocês no vídeo anterior E também nós já começamos a fazer a parte de cobertura Já foram feitas aí a colocação das teças, das madeiras de apoio Já estamos fazendo ripamento para começarmos a fazer o telhamento da obra Beleza galera Então vou dar uma passada aqui, virar a câmera e mostrar para vocês Beleza, mas antes disso Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal Se inscreve aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário E não esquece de ativar o sininho Para receber as notificações referente aos vídeos que a gente tem postado Beleza Então é isso aí, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa Então vamos lá Vou daqui de longe, mostrando para vocês Para vocês terem uma visão ampla de como está a obra Está muito, 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 muito linda Os lagos aqui estão bem amarelados Porque tem chovido bastante nesses últimos dias aqui na região Tem inclusive até atrapalhado um pouco o nosso serviço Mas aí nos dias que o sol aparece aqui, o tempo dá uma firmada A gente consegue vir, consegue adiantar bastante Então foi isso que aconteceu nessa semana Já vieram já praticamente aqui finalizaram o ripamento desse lado Ficou somente a parte ali da laje que vai ter que colocar a manta Para poder depois fazer o ripamento A parte das varandas e ali na sala vai ficar aparente Então é telha dupla face esmaltada dos dois lados A telha que vai em cima da laje vai ser esmaltada somente na parte de cima Mas em compensação vai ter a manta para proteger a laje Então aqui, que bacana que está ficando Tudo muito bem montado, muito bem alinhado Olha aqui para vocês verem Que legal E eu vou andando, mostrando para vocês mais de perto Daqui mais uns dias a gente vai começar a fazer a montagem Aqui da área gourmet também Do madeiramento da área gourmet E aqui está sendo feita a colocação das ripas Olha isso aqui para vocês verem gente Olha o tamanho dessa coluna Aproximadamente 10 metros de altura Então é muito alta mesmo E está ficando muito bacana Olhando aqui debaixo Essa parte aqui toda vai ficar aparente Então o telhamento ali é telha dupla face Ia ter um forro de madeira Mas no momento não vai ser colocado Só se futuramente aí o cliente resolver Ele vai colocar o forro de madeira A princípio não vai ter Vai ficar exposto mesmo o telhado E aí agora eu vou ver Eu subo lá no telhado para mostrar para vocês Vou subir lá onde os meninos estão Para poder mostrar lá de cima da laje Como é que está o andamento e desenvolver Mas você já consegue ter uma ideia De quão bacana está ficando E mais uma vez aí Eu poderia deixar de agradecer aí Os nossos colegas de conteúdo de YouTube Principalmente o Jorim Carpinteiro Aquele rapaz está ali em cima Meu irmão Olha lá Deu um joinha lá Chapéu mexicano lá Mostrar ele de pertinho Ele tem assistido aí os vídeos do Jorim Carpinteiro Bastante Assim como da outra vez que eu fui fazer um telhado Eu assisti por quase um mês os vídeos dele Ele todos os dias assiste Estuda e entende E assim Nunca havia montado um telhado desse aqui Um telhado dessa magnitude A gente nunca havia montado E está sendo montado aqui com muito louvor Com muita perfeição Então a equipe está de parabéns A equipe da KSM Pelo serviço que eles estão executando aqui nessa obra E aí sim É possível nós aproveitarmos bons conteúdos No YouTube E usarmos a nosso favor Por isso que eu gosto de fazer os vídeos E postar aqui para vocês Que gostam de me acompanhar Gostam de assistir os meus vídeos É por isso que eu também gosto de fazer aqui E ensinar um pouco daquilo que a gente sabe Compartilhar um pouco daquilo que a gente conhece Relacionado a obras Construídas com tijolos ecológicos E agora eu vou subir ali Para mostrar para vocês mais de pertinho Bom, eu cheguei aqui na parte de cima da cobertura E vou mostrar mais um pouquinho Depois eu vou ali na parte de cima do morro Para ver se eu consigo mostrar lá do alto Essa parte aqui talvez não dê para ver legal Mas dá para ver um pouco de cima aí a casa Vocês veem como está ficando bacana Aqui, olha E agora deixa eu dar uma andada aqui Mostrar lá pelo outro lado Onde os meninos estão fazendo a colocação das ripas Toda a parte de instalações já está pronta Instalação de água quente Já está tudo feito aqui Instalação de água fria Olha que legal esse sistema ali A instalação vem E aí chega no final da instalação Coloca uma ponta de tubo Está vendo? Com cap Para melhorar a pressão da água Então a água vem ali Ela vai lá E dificulta a geração de bolhas no sistema A geração de entrada de ar Então aquilo ali melhora bastante A pressão da água Beleza? Mas o intuito não é mostrar isso E sim aqui a parte da estruturação Da cobertura Os bolhas já estão aqui Os dois bolhas A caixa d'água também 3 mil litros Os montantes Olha que você vê esse montante 10 por 10 Recortezinho para o encaixe Das terças Aqui ó Foi colocado duas mãos francesas Porque o vão ficou maior Então para não atrapalhar Ali O Espaço da caixa d'água Dos bolhas Os meninos colocaram a mão francesa Ficou bem legal Bem resistente O apoio da caixa d'água É feito de tijolos Com uma laje As emendas Olha aí as emendas Para vocês verem Que bacana Ó Muito bem executado Tem as mãos As mãos amiga Que foram feitas aqui também Com tudo isso a gente aprendeu Com o Juninho Né Aqui tem uma diferença de De madeiramento Né Porque essa terça aqui Ela teve que vencer Um vão muito grande aqui Todo aberto Então essa terça foi De uma bitola maior 19 por 6 E aqui a gente diminuiu Para 11 E para 6 aqui Porque é só esse trechinho aqui Só um pedacinho aqui Tem o apoio da parede Então ela ficou apoiada Em cima do montante Né E Em cima da parede E a outra ali ó Ela veio apoiada Em cima da parede A sobra que veio aqui Foi fixada Aqui no montante E nessa Terça de cima aqui Olha que legal E aí todas elas São chumbadas Tá Com tirante Ó Com ferro Para poder aumentar A resistência Da fixação Delas E é que os meninos Estão fazendo A colocação Da ripa Já do outro lado Aqui ó Ó Aí ó Eles vão furando Ali ó Bem de pertinho Olha que legal Colocando a galga E fazendo a fixação Porque se não furar Não vai tá gente Isso aqui tudo é paraju Ó Todo esse madeiramento Aqui é paraju Então tudo tem que ser furado Para depois ser pregado E se tentar pregar antes Um prego amassa Ou então Uma ripa lasca Ele vem fazendo os furinhos E o outro vem fazendo A fixação com prego Mas tá muito legal E é isso aí Assim que finalizar Aqui o ripamento Né A gente mostra aí O resultado Da finalização Do ripamento E depois O início da colocação Do telhamento Beleza Aqui galera Essa é a telha Que vai ser usada Aqui na varanda Ela é dupla face Terracota Sangão É a empresa Que Que fabrica Só que ela é Na com marfim Muito bonito A telha Muito bacana Bem prática De utilizar Que legal Vai ficar muito lindo Tá E aqui a parte Da estrutura Por baixo E as varanda Essas partes Aqui vão ficar expostas Da estrutura Ó Essas partes Vão ficar expostas Muito show Né Muito bacana Ó Ó E aqui ó Galera Mostrando na parte De cima Tô no morro Na parte alta Do terreno A gente consegue ver A casa De cima Então Dá pra entender melhor A obra E a parte Da cobertura Muito legal mesmo Tá Tá ficando muito fiel Ao que foi projetado Exatamente O que foi projetado Que foi Colocado no papel Lá nos 3D No Revit Tá bem Parecido Parece que foi tirado Lá do papel E colocado Aqui no campo Muito bacana Mesmo Muito agradável Olha só Vou andar pra frente aqui Pra eu conseguir mostrar A parte da frente Pra vocês Parte da cobertura Ali na frente Também Então São duas águas Só que uma Sobrepõe a outra Uma mais alta Que é essa Do lado de cá Que é a Parte da área técnica Onde estão as caixas D'águas Né E a de lá Onde vai ser o pé direito Da sala E onde tem uma laje Ali de acesso Somente Mas ó Essa daqui vem Aí transpassa Pra lá E aquela vem E morre na parede Ali então Essa passa Fica a sobra Do beral Pra cobrir Né E aí ó Muito legal Ali naquele Meiozinho ali ó Entre a casa E a área gourmet Vai ter um outro telhado E depois o telhado Da área gourmet Vai vir No mesmo caimento Desse aqui Então vai ficar Bem legal E é isso aí Vamos em frente Tchau 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 Tchau